E o balanço divulgado na última semana pelo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, aponta que Jacareí encerrou o primeiro semestre de 2022 com saldo de 1.670 vagas de empregos geradas. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, o índice aponta um crescimento de 57% comparado ao mesmo período do ano passado, quando o município havia registrado um saldo positivo de 1.059 oportunidades de emprego. O levantamento mostra ainda que o setor de serviços é o que mais se destaca neste ano. Sozinho, o setor gerou 1.558 novas vagas de emprego com carteira assinada de janeiro a junho deste ano de 2022. Em seguida, ficou o setor de comércio, que criou 420 postos de trabalho com carteira assinada, construção com 61% e o de agropecuária com 13%. Que legal isso, é uma boa notícia, né? Realmente o emprego voltando aí às famílias, isso é muito interessante. Jacareí agora bateu então a casa do saldo aí de mais de 1.600 vagas no final do semestre. Ou seja, realmente é uma boa notícia para a região. Então, vamos lá.